Em Mato Grosso, a cúpula do Partido Socialista Brasileiro também se reuniu para definir apoios e candidatos. O PSB decidiu brigar por uma vaga majoritária no grupo da oposição. O partido indicou a deputada estadual Luciane Bezerra como pré-candidata, a suplente do senador Jaime Campos ou a vice na chapa do pré-candidato ao governador, Pedro Taques. O espaço do PSB é legítimo. Nós queremos sim participar da majoritária, até porque nós temos o prefeito Mauro Mendes, que é da maior cidade do estado de Mato Grosso, e é importante, com certeza, ter esse respaldo do PSB na majoritária. Luciane entra na disputa com o presidente licenciado da ProSoja, Carlos Fávaro, do PP, o mais cotado para assumir a vice. Nacionalmente, o PSB tem como pré-candidato à presidência o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. A vice deve ser Marina Silva. Com certeza, isso vai trazer benefícios na alavancar o nome do Eduardo, que isso ainda não aparece nas pesquisas. No último encontro, além das majoritárias, os pré-candidatos discutiram as eleições proporcionais para a Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados. Eu acredito que deva sair umas três frentes de coligação na proporcional, na questão estadual e duas na questão de federal. É o que está se cogitando com mais forte. Tem também a intenção de se fazer o chapão, deve fechar esse pacote, deve sair os alinhamentos e vai saber quem é quem na busca do mandato na Assembleia e, consequentemente, na Câmara Federal. Os nomes dos pré-candidatos devem ser definidos numa reunião nesta segunda-feira do grupo da oposição e confirmados na convenção partidária prevista para o dia 27 deste mês. Bem, época de definições na política de Mato Grosso também. Eu já tive a oportunidade de comentar aqui a indicação da deputada Luciane ou para vice ou para suplente do senador Jaime Campos. Em uma das duas posições, ela pretende representar o Partido Socialista Brasileiro. Com isso, deixaria de lado a sua candidatura para deputado federal. E o Oscar Bezerra, que foi prefeito de Joara, será candidato a deputado estadual pelo Partido Socialista Brasileiro.